Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Flores e flutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tu criaste na terra e nos ares, todo o universo, pois te louvar. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Tu és fiel Senhor, pleno perdão, Tu dás a segurança. Cada momento me guia Senhor, e no porvir, ó que doce esperança. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Pai. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel a mim. A merecer, me sustentar e me guardar, tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, fiel a mim, a mim. Indigno!